Como é o nome da senhora? Meu nome é Jocélia. A senhora é Macaense? Sou. Nasceu aqui na Malvinas? Não. Nasceu onde? Eu nasci no Botafogo e morei no Visconde durante muitos anos, desde criança. E vim pra cá há muito tempo? Vim pra cá tem quase 30 anos. Como é que era Malvinas quando a senhora veio? Era mangue, bem ruim mesmo. Então, faltava quase... faltava tudo, né? Hoje em dia tá melhor. Bom, não. Tá melhor. Falta muita coisa ainda. A gente acha que tem até descaso, assim, de governantes, entendeu? A gente precisa de muita coisa aqui. Do que, basicamente? Ó, escolas boas, que tem bons professores na Malvina. A saúde funciona, mas nem sempre é legal, né? Eu quase nem frequento. Eu sou mais, assim, fazer xarope de mato, entendeu? O que eu compro é vitamino e remédio provermes, que aqui, devido a ter muito esgoto a céu aberto, a criança não tem aquele cuidado, principalmente quando mãe e pai trabalham, né? Não tem o cuidado e o que que acontece? Estão sempre manchados, sempre com machucado, muito ruim. A água, né, não tem todo dia, não é de boa qualidade, entendeu? E agora tá melhorando com a doutora Luísa? A gente tá esperando mais dele. Eu acho que ainda tá bem pouco, porque o pessoal daqui de cima, eu moro mais lá na frente. Eu fico cinco dias sem água. Aqui quase não tem água, não tem uma rua decente, não tem nada. Tá faltando isso de governantes, e a gente esperava mais, muito mais dele. E a senhora acha que ele ainda vai poder melhorar a qualidade de vida? Eu acredito nele, eu acredito, eu votei nele, entendeu? Votei nele e eu acredito. Mas a vida aqui não é fácil? Não, só... Assim, como todo lugar que se considera favela, Eu não acho que se considera favela, porque tem comércios, tem farmácia, né? Farmácia, supermercados, tem peixaria, aqui tem tudo. Tem dois postinhos médicos, que não é... Não vou dizer assim... Eu nunca precisei assim, direto. Mas quando eu preciso, eles me atendem. Mas a gente esperava coisa melhor mesmo, de doutora Luísa, principalmente por ser médica. O que vocês esperam? Boas ruas pra passar, entendeu? A gente quer... Não quer assim, vocês estão aí, estão vendo, né? A gente não tá querendo isso pra gente. Esgoto decente, que foi um esgoto pra pouca família no tempo. Quando eu entrei aqui, próximo da minha casa tem até uns fossões que tem casa em cima. Moradia decente, rua decente, esgoto decente. A gente precisa muito disso. E água. Quantos habitantes tem aqui na América? Olha, eu não sei o total. Não sei, com certeza. Porque todo dia chega gente, todo dia sai gente. Eu não sei o total, mas aqui tem bastante. Dá pra eleger dois vereadores. Agora, mas é difícil você conseguir reformar tudo isso por tempo. É. Eu acho difícil. Eu acho que tem que ter mais tempo. Mas assim, ele teria que olhar mais pra esses lugares. Malvina, Navolanda. Eu trabalho com pessoas decentes que estão procurando melhor pra toda a comunidade. Eu trabalho com pessoas decentes. Ele sabe disso que lá onde eu trabalho, eu não vou dizer nome, que não tem ninguém daqui lá até agora. Eu trabalho com pessoas decentes que querem melhoria. Mas também tem que dar condições a ela, né? A esse pessoal, entendeu? A esse povo que quer melhoria pra comunidade. Teu nome completo? É, Jocélia Leandro. Posso usar tua entrevista na internet? Pode. Obrigado. Pode. Só não queria que usasse a minha foto, que eu sou horrível. Pode.